Entrevista com o atacante Walter, camisa 18 do Botafogo, que marcou seu primeiro gol pelo Botafogo no último domingo, na vitória do Botafogo por 2x1 sobre o Ituano. Walter, primeira pergunta para falar sobre a emoção, a sensação do gol. Qual foi sua sensação e emoção no momento da comemoração do primeiro gol marcado por você com a camisa do Botafogo? Cara, muito feliz, porque eu venho buscando esse gol faz tempo, quase um ano sem fazer um gol para um atacante é muito difícil, e o momento do jogo é um momento difícil também, saiu tudo perfeito, o gol, o momento no comecinho do jogo que ajudou a nossa equipe a empatar. Eu penso que passou um filme aí na minha cabeça, só eu sei, junto com a minha esposa, que a gente passou, muita gente falando muitas coisas, muitas coisas, como eu cheguei, eu escutei muitas também. Eu só tentei buscar meu trabalho e eu tinha certeza que na hora certa ia sair o gol. E graças a Deus, Deus me abençoou, sobrou uma bola aí, coloquei para dentro, estou muito feliz. E o mais importante é a gente vencer o jogo. Aquele domingo foi muito especial, pelo gol, pela vitória, eu acho que foi um dos domingos mais felizes, entendeu? Faltou algumas coisinhas para ser perfeito, mas eu penso que foi um dia abençoado de Deus. Teve uma sensação especial, Walter? Sem dúvida, especial sempre, porque eu vinha buscando muito gol, entendeu? E eu estava devendo esse gol para mim, devendo para minha esposa, para minha mãe, para minha família. Muita gente torcendo muito, meus amigos, e aquele gol eu penso que me ajudou muito também para pegar confiança e para dar essa alegria para minha família, que tanto que a gente está sofrendo esse tempo todo aí. Ok. Walter, após a sua entrada no time titular, o Botafogo não perdeu mais e ainda venceu o Criciúma e o Ituano, candidatos ao acesso. Como você, com você em campo, os adversários entram mais temerosos, na sua opinião? Cara, eu penso que eu tenho que dar o meu melhor sempre. E, sem dúvida, você vê todo o respeito, sabe? Eu sou um cara muito humilde, mas se você vê um cara igual, ou eu, num ataque, sem dúvida, o zagueiro fica mais esperto, entendeu? Isso sem dúvida, mas eu penso que nosso time encaixou, igual que eu te falei, a gente, a marcação começa da gente, nós quatro lá, que é o Xuxa, eu, o Necto e o Ariel, entendeu? A nossa marcação é muito forte para ajudar a atrair a nossa zaga. E, graças a Deus, a gente está vindo bem. E sempre com cuidado, sempre trabalhando forte, porque é aquilo, nosso time é muito bom. Não é só os 11, é os 35 jogadores que a gente tem um elenco muito bom. A gente faz coletivo aqui, time de cima, é muito difícil para ganhar, entendeu? Por isso que, como chega no jogo, fica mais fácil, porque a qualidade do nosso time é muito bom, entendeu? Os treinos da nossa qualidade é muito bons, os treinos que a gente faz é muito bons. E eu penso que, chega no jogo, fica mais fácil para a gente atuar. A outra pergunta, Walter, você se sente, na sua opinião, que você é o principal responsável por esse momento de produção do Botafogo, com duas vitórias e um empate? Não, não, não. É um grupo. É um grupo, sem dúvida, é um grupo e eu tenho que buscar o meu melhor. Tenho que buscar trabalhar todos os dias, ajudar meus companheiros. Eu penso que é um grupo, eu penso que o grupo viu que a gente precisava dar um pouco mais, também dar os parabéns para o Agel, que é um cara que cobra a gente todos os dias. Entendeu? É um cara que luta todos os dias, que você vê o estilo dele. Entendeu? 24 horas ligado e é um cara vencedor e quer vencer sempre. Eu penso que é o grupo, o grupo geral, porque um jogador não ganha nada, um grupo ganha campeonato. Legal. E a última pergunta, Walter. Você acredita que o gol marcado e as últimas atuações foram suficientes para afastar toda a desconfiança que alguma pessoa poderia ter sobre o seu futebol? Cara, desconfiança tem um monte de gente que tem, né? Fica com o pé atrás, isso é normal. Entendeu? Teve pessoas da imprensa que eu vim para cá, que era marketing, que não ia jogar, era isso. Muitas coisas foram faladas, mas o mais importante é eu ter uma confiança do presidente, do diretor, do treinador. Preciso de mais de nada. E da torcida também. Entendeu? Não preciso de nada, não preciso de mais de nada. Tem o do Ajeu, o Pelab, o presidente, que eu preciso de quê? E o grupo também. Então a confiança é desses, que é o mais importante aqui. Por isso que eu trabalhei quietinho na minha, busquei meu espaço e buscando sempre fazer os gols mais importantes, a gente vencer. Entendeu? Sem dúvida que o gol ia sair aí, naturalmente, mas o mais importante é isso. O mais importante é eu ter uma confiança do presidente, do diretor e do treinador e do grupo. E isso para mim é tudo.